É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal, curtir no baile que eu vou Não vou dar mole, não vou, não vou dar mole, não Eu também sou do bicho, mas não quero confusão Se eu tô no baile, o baile é pra dançar Não quero brigar, nem posso vacilar Eu só dou sacode, eu dou, eu sou o terror Se abusar do meu amor, vou passar o carro, eu vou Eu só dou sacode, eu dou, eu sou o terror Se abusar do meu amor, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o, é o, tô legal, tô legal, curtindo o baile que eu vou É o bicho, é o bicho, é o, é o, tô legal, tô legal, curtindo o baile que eu vou Sexta-feira eu começo a zoar No sabadão tem muito baile pra rodar Vem domingo, o baile vai terminar São só três dias que eu tenho pra dançar Eu só dou sacode, eu dou, eu sou o terror Se abusar do meu amor, vou passar o carro, eu vou Eu só dou sacode, eu dou, eu sou o terror Se abusar do meu amor, é o bicho, é o, 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 tô legal, tô legal, curtindo o baile que eu vou É o bicho, é o bicho, eu, 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 tô legal, tô legal, curtindo o baile que eu vou Vem domingo, o baile vai terminar, são só três dias que eu tenho pra dançar Não vacilo, não piso na bola, eu tiro minha onda e na paz eu vou-me embora É o bicho, é o bicho, é o bicho, eu, 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 tô legal, tô legal, curtindo o baile que eu vou É o bicho, é o bicho, eu, 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 tô legal, tô legal, curtindo o baile que eu vou É o bicho, é o bicho, eu, 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 tô legal, tô legal, curtindo o baile que eu vou É um bicho, é um beijo, erô, erô Tô legal, tô legal, curti no baile que eu vou Tô legal, tá legal, tá legal, tá legal